Hoje, gente, eu vou fazer para vocês uma maionese caseira, carnívora. Por que carnívora? Porque é 100% de origem animal. Seja bem-vindo, pessoal, ao nosso vídeo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Então, gente, a gente vai fazer uma maionese super saudável, sem conservantes. Sem gordura vegetal, né? Tem muitas pessoas que vão fazer maionese caseira, vão utilizar o óleo, gente. O óleo é veneno. Então, eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Pessoal, vou utilizar como ingredientes 4 ovos, caipira, nata, gordura de porco, sal marinho integral, a gosto, né? E vamos preparar a maionese para vocês verem. Pessoal, vamos começar a receita preparando aqui os ingredientes. Primeiro, vou preparar o ovo, né, gente? É, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fritar esses ovos, tá? Mas fritar, gente, sem gordura, sem muita gordura. Eu vou explicar para vocês como que vocês fazem, tá? Vocês vão pegar a gordura de porco e vai colocar uma colherzinha só, gente. Para que isso, Paulo? Para um, tá? Tá? Uma colher de sopa. Vai me ajudando aí, princesa. Aê! Obrigado aí, os inscritos que falaram que eu tenho a voz bonita. Beijo para elas. Vamos lá. Eu vou preparar o ovos. Na verdade, pessoal, esse daqui é um ovos mexido, tá? Porque não leva muita gordura. Quando você vai fritar o ovos, que tem bastante gordura, é ovos fritos. Esse é um ovo mexido. Tá? Eu vou colocar aqui. Vou aumentar aqui o fogo, né, Jéssica? Vamos lá. Vou pôr uma pitadinha de sal, gente. O sal vocês colocam a gosto, né? E eu já vou preparar a maionese já com sal, tá? Depois você não precisa ficar utilizando aquele... Ah, eu não sei quanto que eu coloco. Então você vai já colocando nos ingredientes. Eu já vou colocando no ovo aqui. Ó. Uma pitadinha. Boa. Tá? Vai com a mão mesmo, já que eu não uso luva. A mesma receita é uma receita, tudo simples. É, porque a gente lavar a mão com sabão antes. É isso. Aí eu sei. Vamos lá. Jéssica cheia de manha, gente. Vem, Jéssica. Bom. Pessoal, vocês vão quebrar os ovos, né? Desmanchar os ovos. É... E vai... E vai mexendo, tá? Não pode fritar muito duro, gente. Tá? Gurgura de porco é só para untar. Isso aí, Jéssica. Tá me ajudando. Bom. Já desliga o fogo aqui. Desliguei. Tá pronto. Tá? Vou pôr aqui nessa panela aqui, gente. Olha, como vocês veem como que fica bem molhadinho o ovo. Não fica aquele ovo seco, entendeu? Não pode fritar muito, gente. Tá? Vou mostrar para vocês como que fica. Para a gente preparar a maionese. Essa maionese, gente, é muito chique. Não tem perigo aí de... Da pessoa. Olha. Tá? Ó. Jéssica gosta de comer muito com frango, né? Você vai colocando frango. Suando de porco. Que coisa boa, hein? Pessoal, eu vou levar esse ovo na geladeira. Vai ficar umas três, quatro horas para esfriar, pessoal. Vocês aí que... Ah, mas eu quero que esfrie rápido. Eu quero fazer na hora, né? Vocês colocam no congelador. É. Coloca no congelador. Deixa ali uns 15, 20 minutos. Já vai esfriar, né, Jéssica? É. Você pode fazer o ovo também um dia antes. Tá? E for na geladeira. Então, eu vou pôr por três horas na geladeira. E eu volto aqui para bater a maionese para vocês verem. Tá bom, gente? Três horas. Na geladeira. Meus ovos mexidos aqui, ó. Ó. Tá? Então, eu vou colocar... É... Numa leiteirinha de vidro, gente. Eu vou bater numa leiteirinha de vidro, porque eu vou bater com mix. Né? Ó. Vou colocar aqui. Gente, como eu já coloquei sal no ovo, né? Então, eu não vou colocar mais sal, gente. Tá? Aqui eu vou utilizar três colheres de nata. Tá? De sopa. De sopa. Mas, gente, as bodas vai ser bem detalhadas, sabe? É, meu pai. De sopa. Tá, tá bom, gente. É de sopa. Bom. Aqui, ó. Tá? Olha, gente. Foi praticamente tudo, né? Ó. Acabou aqui. Ó. Ó, gostei. Gostei do ó. Ó. Muito bom. Bom. O quê? Ah, você é de Minas Gerais? Ah. Mineira? Ó. Não. Tá ótimo. Só. Agora eu vou bater, né? Com mix. Antes, dá um joinha. Compartilha. Inscreva-se no meu canal. E comenta, né, Jéssica? É. Ela quer que vocês comentem se essa maionese é facinho de fazer ou não. Quer saber se vocês vão fazer a maionese, né? A maionese carnívora aí. Muito boa, gente. Agora, eu vou bater, né? Por um minuto, gente. Tá? Ó. A gente vai bater aqui, né, Jéssica? Então, pessoal. Eu bato por um minuto. Vou bater por um minuto. Mas, quem quiser, tá batendo mais, né? Quanto mais vocês batem, mais fica cremoso, né? Essa maionese fica mais cremosa, né? Tem mais resistência, né? Fica mais gostosa. Quem quiser colocar um pouquinho mais de nata, fica um pouquinho mais mole, né? Eu já gosto da maionese mais durinha. E eu gosto também de bater, gente, em vasilha mais apertadinha, né? Se você tiver um recipiente mais apertadinho para bater, é melhor. Bom, pessoal. Eu já bati aqui até ficar consistente. Tá? Ela tem que ficar bem cremosa. Tá? Olha só, gente. Ficou bem cremosa. Eu vou colocar aqui no recipiente aqui de vidro aqui, ó. Né, Jéssica? Ficou bom, né, Jéssica? Uhum. Bom, pessoal. Antes que vocês... É. Tem que ficar pelo menos uns 20 minutos na geladeira, né, Jéssica? Bom, antes que vocês perguntem aí, né, por que que vocês não utilizam outros tipos de tempero na maionese? Limão. Limão, vinagre, essas coisas, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a maionese que a gente utiliza aqui, ó, para a gente estar comendo com carne, né, gente? A gente vai comendo, vai passando a carne e vai comendo churrasco, frango, qualquer coisa. Poqueca. 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 Antes que vocês comentem aí, por que que nós não usamos aí, cheiro verde, essas coisas, cebola, maionese, alho, por que que a gente não usa vinagre, limão? A Jéssica vai explicar para vocês por que que nós não utilizamos esse tipo de alimento. Vamos lá, Jéssica. Primeiro lugar, por que quando nós comia isso, eu e meu pai tinha muita dor no estômago. O dia que nós colocavamos limão na maionese, eu ficava o dia inteirinho com dor no estômago. Outra coisa, alimentação carnívora, só usa sal, pessoal. A Jéssica não gosta do cheiro, tá? Do limão, do vinagre, tá, gente? Então é isso. Quem gostou aí, dá um joinha, né, Jéssica? Você quer que mostre de novo? Vamos mostrar de novo. Opa! Olha aqui, pessoal. Essa é a maionese que a gente usa aqui. É, ficou amarelinho assim, porque a gente usa ovo caipira. E a gente vai levar para a geladeira, tá, gente? É, pelo menos ali umas duas horas aí, né? O tanto que vocês quiserem. O importante é ela ficar lá para ela esfriar, para vocês estarem utilizando, né, gente? Vocês não vão comer assim, ela quente, né? O importante é comer uma coisa bem gostosa, né, Jéssica? É, a Jéssica está falando. A gente comer saudável não pode ser chato, né, Jéssica? É, é verdade, Jéssica? Muito obrigado, quem ficou até no final do vídeo. Um beijo para os inscritos novos e os inscritos, os ativos também. E até no próximo vídeo. Beijo, gente! Tchau, pessoal!